Meu nome é Vitor Massante Dias, sou advogado, especialista em Direito Processual Civil e aluno especial do mestrado em processo pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo. Sou também presidente da Comissão de Direito Processual Civil da UAB do Estado do Espírito Santo. Essa edição da Revista de Processos conta com um artigo de minha autoria intitulado A Covid-19 e seus impactos no processo civil, uma análise sobre o motivo de força maior como ensejador da suspensão do processo e dos prazos, bem como de efeitos obstativos à preclusão. Neste artigo, eu busquei fazer uma reflexão da Covid-19 enquanto fato jurídico processual, caracterizador do motivo de força maior. Para tanto, eu fiz uma análise do artigo 221 ao artigo 223, combinado com o artigo 303 do CPC-15, este último que trata sobre a suspensão do processo, bem como do artigo 1004 que trata sobre os prazos recursais. O objetivo foi fazer uma análise da possibilidade do juízo competente, uma vez provocado pela parte, reconhecer a suspensão do processo e, portanto, afastar os efeitos preclusivos da prática daqueles atos que não puderam ser efetivamente praticados em virtude de efetivo prejuízo causado pela Covid-19. Portanto, seria uma forma de trazer e equalizar o processo, equilibrando a relação jurídica, trazendo isonomia entre as partes e homenageando o acesso à justiça.